A nota fiscal ao consumidor eletrônica substitui a nota fiscal de venda a consumidor, o modelo 2, e o cupom fiscal emitido por emissores de cupom fiscal, o ECF. A NFCE efetua a comunicação eletrônica com a Secretaria da Fazenda para cada venda e registra cada uma, que poderão ser consultadas pelo número da chave de acesso por cliente no site do Estado. Vamos deixar um link nos comentários para você consultar se seu Estado está habilitado para o serviço ou não. Antes da emissão é necessário realizar alguns cadastros e configurações simples no sistema, uma única vez. Vamos ver rapidamente cada um. Mas caso tenha dúvidas de alguma etapa, veja os vídeos específicos que vamos deixar sugeridos acima. O primeiro requisito é preencher as informações da empresa. Acesse engrenagem, empresa, dados da empresa. Preencha as informações incluindo a inscrição estadual. Pois salve. O segundo requisito é ter instalado seu certificado digital. Também em engrenagem, mas em certificado digital você consegue realizar a instalação. Lembrando que nosso vídeo sugerido acima tem o processo completo, ok? O terceiro passo é configurar o sistema para NFCE. Acesse novamente a engrenagem, acesse o menu notas fiscais, configurações de NFCE. No menu lateral há quatro menus necessários para configurar, sempre lembrando de salvar. Pronto, com o sistema devidamente configurado, vamos partir para a emissão da nota fiscal ao consumidor eletrônica. A emissão pode ser feita direta na frente do caixa ou acessando o menu Vendas, NFCE, Incluir. A primeira etapa é a de produtos. Adicione o nome ou código do produto a ser adicionado na nota. Clicando sobre ele você consegue editar desconto e quantidade. Você pode repetir o processo para quantos produtos tiver. Caso você tenha o leitor de código de barra, só clicar em leitor. O código deve estar previamente cadastrado no produto. Concluído o preenchimento dos produtos, clique em cliente. Você pode emitir a NFCE sem inserir as informações do cliente, sendo emitida para consumidor final. Mas caso seja necessário informar os dados do cliente, como o CPF na nota, basta selecionar entre pessoa física ou jurídica e preencher as informações. Clicando no link abaixo, habilita mais informações. Na tela de pagamento preencha o total recebido pelo cliente, um valor de desconto adicional, se houver, e a condição e forma de pagamento. Condição de pagamento é um campo bem flexível, onde você pode adicionar a quantidade de dias para o primeiro pagamento, como 0 para vista, 30 para 30 dias, ou ainda adicionar as parcelas, como 3 vezes, ou 0 mais 2 vezes, que seria a vista mais 2 vezes. E assim por diante. Nós também temos um vídeo explicando em detalhes como usar a condição de pagamento. Clicando em editar parcelas, você pode visualizar as parcelas geradas, e pode alterar valores, datas e forma de pagamento de cada uma. Com tudo pronto, é só clicar em salvar. Se tudo der certo, uma mensagem de sucesso será mostrada, e você pode clicar no link para imprimir a nota. Ela ficará listada nas notas no estado autorizada. Se houver erros, você pode acessar a lista de notas, clicar sobre a rejeitada e ler a mensagem de erro para realizar a correção. Então é isso, espero ter ajudado e até a próxima.